O que nós precisamos é educar os homens, é ensiná-los que não há diferença entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre pretos ou brancos, quando nós formos educados para saber tratar todos de uma maneira igual, a sociedade vai estar curada. Então, o que eu tenho a ver com isso? Eu preciso ajudar a educar os homens.